Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Será que existe alguém que não tem problemas? Eu diria que isso é praticamente impossível. Todos nós temos problemas. A diferença está como cada um de nós lida com esses problemas. Cada um enfrenta os seus problemas de maneiras diferentes. Existem aqueles que enfrentam os problemas olhando de frente, encarando o problema e procurando soluções para resolver esses problemas. Existem outros que procuram esconder os problemas, costumam baixar a cabeça e ficarem temerosos diante dos problemas. Em qual desses grupos você se enquadra? Para ilustrarmos um pouquinho do que estamos falando, nos lembramos da história de um burro velho. Esse burro caiu num poço, num sítio, e não conseguia sair daquele lugar. O sitiante tentou de todas as formas tirar aquele burro velho do poço. Era um poço seco e, mesmo assim, ele não conseguia tirar aquele burro de lá. E ele pensou, pensou e, como não conseguiu, decidiu que o burro, como já era velho, poderia ficar lá. E resolveu, então, enterrar o burro ali naquele poço. Chamou um vizinho e começaram a jogar terra por cima do burro. Naquele momento, quando o burro começou a sentir a terra caindo sobre ele, começou a zurrar. E zurrava cada vez mais alto. E eles continuaram jogando aquela terra por cima do burro. De repente, um silêncio total. E aquele sitiante estranhou e falou o que teria acontecido. Será que o burro já morreu? Chegou devagarinho e foi olhar lá dentro do poço. E o que ele percebeu? Que o burro, a terra que caía sobre ele, ele dava uma chacoalhada e subia um degrauzinho naquela terra. E, com isso, ele já estava chegando quase no topo daquele poço. Assim é a nossa vida. A terra, os problemas, irão cair sobre nós. O que nós temos que fazer? Sacudirmos essa terra, olharmos para cima e darmos um passo além. Essa é a forma de solucionarmos os nossos problemas. Fazermos com que esses nossos problemas, que são como essa terra caída sobre os ombros, possam se transformar em solução. E, para isso, nós temos que acabar tendo algumas regrinhas que irão melhorar em muito a nossa vida. Nós precisamos dar mais e esperar menos. Nós temos esperado muito, esperado muita retribuição daquilo que damos. E, às vezes, estamos dando muito pouco para termos retribuição. Nós temos que nos libertarmos das mágoas. As mágoas nos atiram para baixo. As mágoas nos deixam fracos. Precisamos nos fortalecermos, apagando de nós todas as mágoas. Todas as mágoas que tivermos. E a regra principal, amarmos mais. Temos que procurar amar em todos os momentos. E sacudirmos essa terra, que são os problemas que caem sobre os nossos ombros. E daí, nós vamos termos a certeza de que vale sempre amar. Amar deve ser o verbo que deve ser conjugado em todas as situações. E temos que deixar de sermos problemas para sermos soluções. Muita paz, muita alegria e que possamos sempre sermos soluções e não problemas. Muita paz, muita alegria e que possamos sermos soluções. Muita paz, muita alegria e que possamos sermos em todos os problemas. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz.